Boa tarde meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil Estamos apresentando o VN Notícias É notícia, esporte e reportagem Hoje é domingo 22 de julho de 2018 Foi sepultado um jovem hoje, 9 horas da manhã Saiu de Gitaúna, estado da Bahia Aqui estamos no entroncamento entre a metade do caminho entre Gitaúna e Piau Aqui no entroncamento da Icuara Aqui, nesse lugar aqui, pertinho, o lugar chamado Palmeirinha Aqui é Palmeirinha, o nome desse lugar E aqui, pertinho, naquela chuva ali que você está vendo Foi onde aconteceu a tragédia Um cavalo saiu de dentro de uma manga Num lugar desse aí 5 horas da manhã De sábado, que foi ontem, 21 de julho de 2018 Às 5 horas da manhã, atravessou a pista Aí o motoqueiro pegou o cavalo E teve morte instantânea Não resistiu os ferimentos e morreu Saiu da rua Primavera No centro de Gitaúna Aqui, no entroncamento de a Icuara Fala o repórter cinematográfico Oswaldo Soares de Souza Para o site vnnnoticia.com Ative o sino para ver as notícias E inscreva no meu canal Tudo ok E aí